Bom, vamos dar uma olhada em algumas questões que podem cair nas provas de certificação de AIs. Essa questão, a questão 1, é sobre o que pode ou o que não pode um AI. Um cidadão é um agente autônomo de investimentos que, conforme a resolução 16 de 2021 da CVM, é pessoa natural registrada na forma da instrução para realizar, sobre a responsabilidade, como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários, algumas atividades. Sobre essas atividades, analise as informações abaixo. A primeira, é vedado ao AI ser procurador ou representante de cliente perante as instituições integrantes do sistema de distribuição de valores imobiliários. Dois, é vedado ao AI confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições abertas. Três, é obrigação do AI operar com sua carteira própria de investimento somente pelas instituições que possuem contrato. Mas, está correto o que se afirma em A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 1, 2 e 3. Vamos pensar. Bem, a alternativa correta é a D. Todas estão corretas. Se você lembrar do que pode ou não pode, o AI não pode ser o procurador do cliente. Um outro detalhe que é importante lembrar aqui dentro dessa linha é que o cliente nunca pode remunerar por nada, por nenhum aspecto. Isso é para evitar conflitos de interesses ou exercer atividades que são proibidas ao AI. Dois, é vedado ao AI convencionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre operações realizadas ou posições abertas. Toda a informação de posição, operação, notas fiscais, corretagens, são responsabilidades da entidade parceira ou contratante, a corretora. Por quê? No pior dos casos, nos casos mais inocentes, você comandou uma informação errada e o cliente tomou uma decisão baseada nessa informação errada. Isso vai gerar um problema. No outro, pior casos, para evitar casos de dolo ou mandar informações intencionalmente erradas para o cliente, então é proibido mandar esse tipo de informação. O único acesso que a informação tem é para os sistemas da contratante, que toma bastante cuidado com isso, por minhas próprias experiências. Três, a obrigação do AI é operar por sua carteira própria de investimentos. Isso segue de acordo com as regras de cada contratante, mas para ele controlar o que você faz, ele vai demandar que você opere com eles. Via de regra, isso é focado principalmente em produtos negociados em bolsas, para evitar problemas como o front-running ou outras atividades ilícitas. A questão dois é sobre quais são os requisitos para você ser um AI, segundo a resolução da CVM-16 de 2021. Primeiro a um, item um, ter concluído o ensino superior. Dois, ter sido aprovado em exame de qualificação técnica e ética. Três, não estar inabilitado ou suspenso para exercer cargos em instituições financeiras. São afirmações verdadeiras, apenas a um, apenas a dois, apenas a um, a dois e a três, ou apenas a um e a três. Vamos pensar. A resposta correta é somente a dois e a três. A um está errada porque você só precisa ter ensino médio para ser um AI. A dois está correta porque você precisa passar num teste em um exame de qualificação técnica e ética, atualmente fornecido pela ANCOR. E o três é não estar inabilitado a exercer cargos em instituições financeiras. Bem, vou por uma A bastante óbvia porque isso está correto. A maioria dos cú aí A maior parte do Zanimal